A vida é uma grande estrada, cheia de bons e maus caminhos. Há momentos em que é preciso correr, outros em que sabe bem andar mais devagar, ou que vale a pena parar e apreciar o momento. Nesta viagem é bom saber com quem podemos contar, por isso estamos juntos. Para melhorar o serviço aos nossos clientes, a Toyota de Angola abriu mais uma oficina no Morro Bento, a Luanda. Toyota de Angola, o seu enjango. 2, 1, 6, 9, 8, 6, 6. 6,25! Ganhe 6,25% ao ano aplicando suas poupanças em dólares. Super Poupança BFA. Começa o ano a ganhar. A Casa das Sete Mulheres. Último capítulo. A felicidade de Perpétua e Inácio. É uma guria, Inácio. E o fim da Guerra dos Farrapos. Viva o Will Grande! Viva! Viva a Paz! Nesta sexta, tem as emoções do último capítulo da minissérie brasileira, A Casa das Sete Mulheres. A LCC, além de transferir seu dinheiro, está presente nas suas conquistas diárias, na construção da casa própria, no futuro dos seus filhos, na abertura do seu próprio negócio. Qualquer que seja a dimensão da sua conquista, a LCC sempre estará com você. Faça hoje mesmo sua remessa. Aproveite nossas promoções e dê o primeiro passo para a sua próxima conquista. Escolha uma agência LCC mais próxima de você. LCC, vem com a gente você também. Gente, tem lugar da casa que seja mais a cara da dona que a cozinha? Se é grande, se é pequena, se for Itatiaia, então, tem a laranja. Moderna, chique, super atual. Rotabá, fina, elegante, sempre impecável. A verde, para quem não perde nunca a esperança e nem a calma. A vermelha, linda, provocante, para quem é romântica. É, todo mundo tem uma Itatiaia que é a sua cara. Tá esperando o que para achar a sua? Cozinhas Itatiaia. A vida acontece aqui e acontece do seu jeitinho. Nesta sexta, você vai rever do Globo Repórter. O que acontece durante a noite em São Paulo, a cidade que nunca dorme. Turismo na madrugada. Quando as ruas ficam vazias, os paulistanos podem, enfim, conhecer os monumentos históricos de sua cidade. Flagrantes da violência. Câmeras de segurança mostram bandidos em ação. As cenas são captadas pela central de polícia na hora em que acontecem. Reféns do barulho. Famílias que vivem ao lado do aeroporto mais movimentado do Brasil não conseguem dormir com o ruído dos aviões. E nossos repórteres acompanham a rotina dos trabalhadores que ganham a vida enquanto São Paulo descansa. Nesta sexta, você não pode perder o Globo Repórter. Tudo o que a gente faz, faz com carinho, como se fosse para a família da gente. É por isso que nossos produtos têm sempre um gostinho especial. São leves, crocantes, fresquinhos, como se estivessem acabado de sair do forno. Vocês pensam que o segredo está aqui, né? Não, está aqui. Balduco. Da família Balduco para a sua família. 2, 3, 9, 8, 6, 6, 6, 6, 25. Ganhe 6,25% ao ano aplicando suas poupanças em dólares Super Poupança BFA, comece o ano a ganhar Todo sábado, Fernando Muilert vai te levar à loucura Produção, eu tenho que fazer isso mesmo? Um cara sem noção, capaz de transformar um programa de TV em coisa de maluco Mas já tá gravando? Ah, faz tempo, a fia sentou, tá gravando Todo sábado, você não vai ser doido de perder o Vida Louca Show Não vai ser doido de perder o Vida Louca Show Você vai estar doido de perder o Vida Louca Show Você vai estar doido de perder o Vida Louca Show